A CIDADE NO BRASIL Fui abandonado, está desesperado Mas só pensa naquela paixão Diz-me por favor o que é que eu faço Para não pensares mais nessa mulher Eu já não consigo lutar mais sozinho Tens que me ajudar a esquecer Não me peças para falar com ela Tens que esquecer esta paixão Dói demais saber que foi embora Eu te peço aguenta coração Não me peças para falar com ela Tens que esquecer esta mulher Tens que esquecer esta paixão Coração já chega de sofrer Não sei o que se passa comigo Meu coração sente nostalgia Fui abandonado, está desesperado Mas só pensa nela noite e dia Diz-me por favor o que é que eu faço Para não pensares mais nessa mulher Eu já não consigo lutar mais sozinho Tens que esquecer esta paixão Dói demais saber que foi embora Coração já chega de sofrer Eu te peço aguenta coração Coração já chega de sofrer Não me peças para falar com ela Coração já chega de sofrer Tens que esquecer esta paixão Coração já chega de sofrer Dói demais saber que foi embora Eu te peço aguenta coração Eu te peço aguenta coração Não me peças para falar com ela Tens que esquecer essa mulher Dói demais saber que foi embora Coração já chega de sofrer